Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como é que tá sendo aí o meu trabalho com os eletroblocks. E um dos maiores desafios que eu tô tendo nesse momento é de reprojetar o hardware dos eletroblocks. Como já compartilhei com vocês aí em alguns outros vídeos, vou até deixar aqui alguns vídeos sobre os eletroblocks aqui em cima, caso tu não saiba muito bem o que que é isso, do que que eu tô falando. E como eu comentei antes em outros vídeos, nesse momento a gente tá passando por um reprojeto nos eletroblocks, porque a gente recebeu um hardware aí que não tava tão bacanudo como a gente queria. Então nos últimos meses eu tenho estudado muito sobre desenvolvimento de hardware, que é uma coisa que de verdade eu não conhecia tanto assim. Porque entre o que a gente aprende na faculdade, desenvolvimento de hardware ali, lógica de circuito, e montar em uma placa, fazer um protótipo numa PCB e tudo mais, e lançar um produto no mercado que envolva hardware, tem ali um meio de conhecimentos que eu tô aprendendo muito agora. Na verdade eu tô gostando muito, tô sendo apaixonante aprender tudo isso, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como é que tá o circuito dos eletroblocks nesse momento. Isso, isso que vocês estão vendo aqui na tela do computador é resultado de muito trabalho, muito suor, até eu conseguir chegar nesse modelo aqui. E eu sei que até parece assim, tipo, ah, eu já fiz isso na faculdade antes, ou sim, no meu curso técnico eu aprendi a fazer. Só que a pensar que tudo isso daqui vai virar um produto comercial, existem vários detalhes e responsabilidades que a gente precisa se preocupar nesse momento aqui, que não é só pegar um componente eletrônico e colocar ele na placa. Existe uma preocupação muito grande com as posições que esses componentes vão estar na placa, e uma preocupação muito grande também em qual que é esse componente, qual o tamanho dele, se ele é fabricado no Brasil, se não é, onde eu posso conseguir ele, o preço, então eu sei que às vezes olhar pra isso daqui, esse desenho, até possa parecer que tipo, ah, beleza, já fiz isso antes. Eu também já tinha feito isso antes na faculdade algumas vezes. Mas com as preocupações de ter um produto comercial, as coisas ficaram um pouquinho diferentes. E é justamente esse conjunto de conhecimentos que eu tô adquirindo agora, que faltaram na nossa antiga versão. Então não foi feito um estudo tão aprofundado dessas coisas, o que fez com que a nossa placa não conseguisse ser produzida comercialmente. E também em um contexto não industrial, se eu fosse produzir essas placas manualmente, como eu compartilhei com vocês em outros vídeos, a dificuldade é muito grande, não só pelo fato do trabalho mesmo de botar os componentes na placa, mas também porque os componentes que foram selecionados pra aquela placa ali, não foram muito bem pensados. O processo que eu tô fazendo agora, ele impacta diretamente no custo da nossa produção. E isso é essencial quando a gente tá tentando colocar alguma coisa no mercado, né? Fazer com que o custo fique o menor possível pra trazer um preço bem bacanudo pra quem vai comprar depois. Acho que uma das coisas que eu achei mais interessante, também foi muito desafiador em todo esse processo, foi na parte dos desenhos da placa. Então, olha só, vou mostrar uma plaquinha dos eletroblocks pra vocês, como que ela tá hoje. Tá focando, meninas? Tá focando? Aqui, ó. Então, essa daqui é uma plaquinha do LED, e como os eletroblocks não são só uma placa de circuitos, essa plaquinha que tem aqui na minha mão, ela também é a interface do produto. A placa fica aparente, os componentes ficam aparentes pro usuário, é parte da nossa estética também. E isso fez com que eu tivesse muitas dificuldades ali pra descobrir como que eu ia colocar esses aspectos estéticos na minha placa. Os softwares de desenvolvimento de hardware, eles não tão tão preparados assim pra gente colocar vários frufruzinhos estéticos, né? Tem uma série de limitaçõezinhas que não é só pegar qualquer figura, botar ali dentro e torcer pra dar certo. Se eu fosse só colocar logo em algum lugar da placa, ou colocar um desenho específico em qualquer lugar da placa, estaria tudo ok. Só que como esses desenhos, eles são a nossa interface, então as coisas precisam estar muito bem posicionadas em um local onde fica igualzinho pra todas as placas, todos os tamanhos, as medidas. E o desenho não é qualquer desenho, é um desenho que foi desenvolvido por nós, então as coisas começaram a ficar um pouquinho complexas aí nesse ponto, mas durante os últimos dias eu consegui desenvolver uma técnica pra colocar os desenhos na placa de circuito, que permitisse que a gente colocasse qualquer desenho que a gente tivesse desenhado, fosse uma forma que conseguisse aí manter as proporções da nossa placa e posicionar as coisas no local correto. Então eu tô muito orgulhosa aí de ter conseguido construir esse processo. Isso foi um grande avanço pra gente, principalmente porque a gente tinha muita limitação antes com os desenhos. Mas quando esse processo de construção da placa não tava internalizado dentro da empresa, sempre existia uma série de limitações, a gente não podia escolher os desenhos que a gente queria, era limitado, a gente nunca sentia que tava fazendo um bom trabalho, ainda aconteceu de a gente receber algumas placas com os desenhos desproporcionais, então as coisas posicionadas em lugares que a gente não queria. Então tá sendo assim, cravar uma bandeira de liberdade nessa questão de desenhos das placas, sabe? Tô de verdade muito orgulhosa com o meu trabalho. Eu até preparei aqui uma plaquinha de exemplo pra mostrar pra vocês o nível de liberdade que eu consigo ter em um desenho. Deixa eu dar um zoom aqui em vocês, pra vocês verem a minha tela aqui. Então aqui tá a placa dos eletroblocks, aqui são os componentes que eu já posicionei, então aqui eu vou mostrar pra vocês, olha só. Nesse momento eu deixei aparente só a camada de desenhos da placa, então vocês podem ver que é o que eu consigo fazer, o desenho que eu quiser, né? Coloquei aqui a logo, escolhi um símbolo, coloquei um traço, e o mais legal também é que eu consigo colocar em diferentes camadas, então por exemplo esse daqui, essas escritas aqui eu selecionei pra que elas ficassem em uma grafia preta, e eu também consegui fazer com que eu conseguisse adicionar elementos com a mesma propriedade, como se fosse um componente eletrônico que vai ser preso ali naquela partezinha da placa, então a gente consegue dar um efeito prateado, como se fosse o pad do componente. Olha só, cadê aqui em foca, meninas? Então vocês estão vendo aqui aonde seria posicionado o LED, dá pra ver que ele tem um acabamento um pouco diferenciado ali, porque é onde a gente vai ter o contato pra colocar a pasta de sol e depois pregar o componente, né? Pois é, eu consegui utilizar essa mesma configuração aqui, pra utilizar na interface, conseguir desenhar alguma coisa com esse acabamento, então brincando aqui, então brincando aqui com essa possibilidade, eu desenhei aqui algumas estrelinhas, umas bolinhas, que no final a aparência desses elementos aqui seria prateada. Pra quem tem curiosidade em saber qual software de desenvolvimento que eu tô utilizando, eu tô utilizando o Wiggle, e tá sendo bem legal, assim, tá atendendo tudo que a gente precisa até o momento. Mas assim, agora eu queria fazer um desabafo com vocês, sabe? E conversar com vocês sobre isso, até mesmo porque eu acredito que vocês podem me ajudar de alguma forma. Tipo assim, muito se fala que desenvolver tecnologia no Brasil não vale a pena, e que desenvolver hardware no Brasil é loucura, e que não dá pra fazer, e que tem um monte de limitação, e blá 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 blá, e tá, eu já sei disso. Eu já tô, tipo assim, real cansada de ouvir sobre isso, porque todo mundo fala que é difícil, e ninguém explica o ponto exatamente, onde é que tá a dificuldade, onde é que tá difícil, o que é que não rola, entendeu? Sinceramente, eu fico muito brava com isso, porque eu tô aqui, no meu cantinho, desenvolvendo as minhas coisas, e... Tá, sim, eu tenho muitas dificuldades, existem muitas dificuldades, não tá sendo, tipo, ah, acordei num belo dia e vou desenvolver hardware, não, mas me deixa frustrada muita gente reclamar e colocar só, tipo assim, ah, no Brasil não dá, pá, pronto. Como se fosse a única informação necessária. O que acontece é que sim, eu tenho muita dificuldade pra desenvolver o que eu tô desenvolvendo, existem vários desafios, mas a maior parte desses desafios é relacionada à minha evolução, ao meu conhecimento, porque eu não tenho esses conhecimentos ainda e eu tô desenvolvendo agora. Então é natural que eu passe dias pra tentar fazer uma coisinha, pra tentar achar um detalhe. Pra vocês terem noção, tem um acabamento na placa, que são os furinhos que ligam uma via com a outra, e eu tava tentando deixar esses furinhos tampados. E, gente, eu demorei dias pra descobrir como é que faz isso, tipo, uma configuração tão pequena, sabe? Isso porque eu não conheço a interface, eu não conheço as palavras praquilo, eu não consigo pesquisar de uma maneira que vai fazer com que eu chegue no resultado, porque eu ainda não conheço muito bem essas coisas. Então é natural que eu tenha muita dificuldade pra fazer uma coisa muito básica. O único ponto, assim, que real me desmotiva, que me pega, que me faz ficar triste, que de verdade me impacta por conta de a gente estar no Brasil, é a dificuldade e as barreiras que a gente tem pra conseguir prototipar alguma coisa. Eu vou explicar bem detalhadinho pra que vocês não tenham dúvida do que eu tô falando. Olha só, eu não tô falando de fazer um protótipo com processo químico, tipo, imprimir lá na folhinha, colocar na placa, passar o ferro em cima, beleza, recortar ali, colocar no percloreto de ferro, e daí pegar a plaquinha e utilizar ela. Não é esse tipo de protótipo que eu quero fazer mais. Esse protótipo a gente já fez, a gente já conseguiu validar. Porque o maior ganho desse tipo de protótipo é a gente validar as questões do circuito eletrônico, a lógica que a gente utilizou. E isso já passou, essa fase beleza, show, isso aí a gente conseguiu fazer. Eu tô falando de protótipo industrial, é de eu receber essa plaquinha aqui na minha casa, é de eu conseguir prototipar utilizando esse acabamento aqui. Mandar pra uma empresa e receber essa placa aqui. Um protótipo num nível industrial, um protótipo que eu consiga ver exatamente como é que vai ficar o meu produto quando eu mandar produzir em escala, e que a qualidade desse protótipo aqui seja a mesma que eu vou entregar pro meu cliente. Esse tipo de protótipo aqui é um inferno pra fazer. É impossível fazer isso daqui? Não, não é impossível até mesmo, porque olha só o que tem na minha mão. Fizemos isso daqui, conseguimos fazer. Só que as opções que eu tenho pra fazer isso, elas são muito limitadas. Então, uma das opções que eu tenho é fazer em uma empresa brasileira, que hoje em dia as empresas brasileiras que produzem PCB, elas estão acostumadas a receber gente muito grande, gente que vai fazer uma encomenda enorme. Então pra eles, de verdade, não vale a pena fazer um pequeno protótipo pra mim validar uma ideia, validar um conceito, verificar se alguma coisa tá certa ou não. Eles até fazem, mas é bem claro que isso é um favor e o preço disso é muito caro. Porque pra eles também não tá valendo a pena. Então sim, tem um custo elevado em fazer isso. E a segunda opção é encomendar isso da gringa. Que existem alguns sites como PCBWay, JL, JLCPCB. Tipo assim, esses sites são muito legais, eles oferecem um valor muito bacana pra gente fazer um protótipo. Eu consigo fazer pouquíssimas unidades, até um lote comercial, só que quando a gente junta frete e o imposto pra trazer isso pra cá, aí vem uma facada. E é uma bela facada, é uma bonitíssima facada. Foi esse serviço que a gente utilizou pra fazer o nosso último protótipo. Porque assim, eu acompanho alguns canais da gringa que fazem um trabalho maravilhoso sobre projeto e desenvolvimento de hardware. Inclusive tem um que eu quero muito indicar pra vocês, que é desse menino aqui, o Carl. E ele é maravilhoso, assim, é inspirador, tudo que ele faz, os projetos que ele desenvolve. E dá pra ver claramente, no dia a dia de trabalho dele, o quanto essa facilidade de produzir um protótipo do que ele tá pensando, do que ele acabou de desenvolver, do que ele acabou de desenhar, traz real impacto no projeto. Porque ele consegue projetar, prototipar, depois já verificar os erros, projetar de novo. Prototipar mais uma vez e o ciclo do projeto, ele fica muito mais rápido. Então eu fico aqui morrendo de inveja de tudo que ele faz. Então assim, na minha opinião, essa eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem de produzir hardware aqui no Brasil. E pra mim é o fator que mais limita a gente ter um desenvolvimento mais rápido de hardware. Porque, pensem comigo, se fosse fácil e se todo mundo pudesse fazer aí no quintal de casa uma plaquinha nesse nível de acabamento, as dificuldades pra fazer essa placa nesse nível de acabamento também seriam menores, porque muito mais gente estaria por aí compartilhando os seus desafios, os seus projetos e o seu dia a dia pra conseguir fazer isso daqui. Por isso, se tu conhece alguma empresa que faz esse serviço aqui de produzir as placas de circuito, por favor, comente aqui nos comentários, compartilha com as pessoas, principalmente se tu já utilizou esse serviço, se tu gostou, se tu achou com um custo-benefício bacana. Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito conhecer um serviço melhor do que esses que eu já utilizei. E eu acredito muito que ter um bom serviço desse aqui vai dar um passo muito grande pra comunidade de desenvolvimento de hardware aqui no Brasil. Eu quero fazer um agradecimento muito, muito especial aos nossos queridos membros do canal. Vocês me dão um apoio muito grande pra trazer mais conteúdos aqui pro canal. E como vocês sabem, é com o recurso dos membros que faz com que eu possa evoluir as coisas aqui do laboratório. Então, muito obrigada aos queridos membros. Se você tem interesse em me ajudar também, é só clicar no botãozinho aqui, seja membro. Também tem alguns benefícios pra quem é membro do canal. Alguns conteúdos exclusivos, alguns videozinhos aí dos bastidores. Então, se você tem interesse em me ajudar também, é só se tornar membro aqui do canal. E é isso. Muito obrigada por ouvirem o meu desabafo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!